Fala galera Meguira Hoje aproveitando o dia de folga Pra dar uma mexida aqui nos carros Faz algum tempo que estão parados Como vocês estão vendo E hoje é o último dia do Último vídeo né, do diplomata Ele foi vendido, tá galera Então eu vou tirar ele Tô colocando gasolina agora Coloquei uma bateria ali, vou dar partida nele Vou colocar água agora, dar uma olhada no óleo E dar partida nele E se foi, tá A gente vendeu o Opala E vai começar agora A saga Aqui está A saga do Gros Sedan Esse é o primeiro vídeo dele então Fica registrado aí, o primeiro vídeo do Dodge E agora a gente vai começar a reforma dele Não vai ser uma restauração Não é o propósito nosso Por enquanto vai ser o Dodge Ainda tem Tem que pegar uma verica ali pra reformar Mas por enquanto vai ser o Dodge A gente está indo devagar né Beleza Então O motor dele está aqui O motor dele a gente fez novo já O motor dele está zero bala Vai pintar só na cor do carro né Se eu não me engano ele é dourado Não tenho certeza Vou dar uma pesquisada ainda A cor dele Eu preciso pesquisar Ele é um Gros Sedan 77 Eu vou pesquisar a cor dele ainda Então A gente vai dar um banho de tinta nele Fazer o interior Montar o motor dele Documentar ele As rodas vão ser essas daqui Deixa eu ver Aqui ó A roda dele vai ser essa Eu vou restaurar essa roda aí Mandar reformar essa roda E colocar Poeira aqui tá Beleza Então é isso aí Esse é o primeiro vídeo do Do Dodge Agora vai começar A saga do Do Grand Sedan Do Dart Grand Sedan E o fim do nosso diplomata aí Depois de 10 anos né É um pecado né galera Uma pena Porque queimou aqui Tá vendo Pega sol aqui na traseira dele O carro queimou Infelizmente A gente tem que sacrificar um Pra fazer o outro Né Não tá dando mais Pra ficar com muito carro Parado É aproveitar esse 2020 aí Pra dar uma Uma reformulada Nas coisas aqui Beleza Deixa eu só dar um pulo ali No Maverick Aproveitar o vídeo Tá O Maverick já tá No jeito aqui também É Eu tô mexendo aqui nele O motor O motor e o câmbio Já tá aqui tá Olha lá O V8 O radiador E o câmbio Já tá no jeito Beleza É um GT original E Vai ser o próximo aí Depois o Dodge Vai entrar ele Esperar um pouquinho Dar um fôlego aí Agora Esse 2020 aí Nesses próximos 6 meses Eu pretendo finalizar O Gran Sedan Falou Valeu Tchau 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 Tchau